Arquipélago do Bailique, recanto fincado na foz do rio Amazonas, onde nasce uma revolução. A comunidade em si, ela já traz nas suas raízes esse relacionamento com o homem e a natureza. Mas devido à condição financeira que nossos pais tinham ou não tinham nada, eles eram obrigados a se manter daquilo que a natureza oferecia a eles. E muitas das vezes, através da caça predatória, através da pesca desordenada, das queimadas, com o passar do tempo a gente consegue, trazendo essa discussão para dentro da comunidade, de que esse não seria o caminho. A natureza em pé, ela é vida. Então, se ela é vida em pé, ela é deitada no chão, ela simboliza a morte. E nós não queremos a morte para ninguém da espécie. Nós queremos vida, e vida digna, e vida saudável. Então, manter a natureza em pé, manter uma árvore em pé, é manter a vida de pé também. A gente tem um banner, está lá no centro, ele diz assim, arraiol, bem grande, né? Ele diz assim, mais que uma comunidade, um modo de vida. Isso aqui tem sido, assim, o ponto de partida para que a gente não viva 100% bem, mas que a gente viva aqui e seja alegre por viver aqui. O arraiol é uma voz da Amazônia desembocando no oceano. Um modo de vida, buscando sobreviver. Amazônia desembocando no oceano. Amazônia desembocando no oceano. E aí